Deus, eu acredito, é claro. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege em segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje, amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus, o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa, esse Deus que nos rege, e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que aconteceu. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim, e eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. E o dia que o governo não quiser mais o Silvio Santos, como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas, continuaria sendo animador de programas, se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. E se amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. E dá para ganhar a vida, porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto. E eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tenham 50. O que eu tenho que fazer? Plantar cana? Eu vou ser o melhor plantador de cana. Não para ganhar dinheiro, nem pelo poder. Pela satisfação de fazer o melhor de mim. Porque o homem brasileiro, desde o faxireiro até o presidente da república, nenhum deles sai de casa dizendo Hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 paridades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico e tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico, não. Conhece o inglês, o que fala inglês, conhece o gênero, não. Conhece o careca, ah, o careca, ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. O que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder. Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado. Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida, só não consegue o objetivo quem sonha demasiado, só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna, só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfia, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando. Esta vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo. Não retrame tanto. Não perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Mas não se dedique a acumular herança. Deixe os cachorros mais por perto. Não fique guardando as taças. Use os talheres novos. Não economize aquele seu perfume predileto. Use-o para passear com o fêmeo. Gaste o seu tênis predileto. Gaste o seu tênis predileto. Repita aquelas suas roupas prediletas. E daí, se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso, porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é só uma oportunidade de aprendizado.